Oi, gente! Bom dia! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. Iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Estou com o meu goduzinho aqui, ó. Olha, oi! Olha, oi, gente! Olha, eu coitei, mamei. E agora fiz o número 2, porque agora eu tenho o Lalo. Todo dia de manhã, né? E eu estou com o solúcio, porque eu solúcio muito. Né? Fala, bom dia! Bom dia! Bom dia, fala! Dá uma risadinha para todo mundo ver você sorrindo bonito. Bom dia! Gente, hoje é dia 17 de dezembro. E eu não, né? Ele tem pediatra hoje de dois meses. Na verdade, ele faz dia 22... Dois meses, né? Mas ele vai ter pediatra hoje. Eu não sei se ele vai tomar a vacina hoje, porque ouviu dizer que eles não dão antes dos dois meses, né? E como hoje é dia 17, mas eles marcaram a consulta de dois meses para o dia 17. Então, não entendi nada. Enfim, hoje eu vou lá, vou ver quanto esse boloto aqui está pesando, ó. E quantos centímetros ele está, como que ele está, né? Eu estou muito ansiosa por essa consulta, pelo fato de um roquidão que eu escuto no nariz dele aqui. Então, eu quero saber o que está acontecendo com esse coitouço aqui. Né? Né? E aí, eu conto para vocês como que ele está. Gente, só para deixar aqui um recadinho para vocês. Sabe qual que é a alegria de hoje? Esse. Entrei no meu shorts. Ai, aos poucos, está cabendo as roupas, gente, ó. Ainda tem uma banha ali ainda, né? Mas, entrei no shorts. Não estava entrando, fechando na barrinha e agora fechou, ó. Essa é a alegria de hoje. Lógico que não, né, gente? Mas fiquei feliz que eu fui para o shorts, porque eu estou direto colocando uma peça de roupa para ver se já está servindo, né? E entrou. Fiquei feliz. Eu não sei com quantos quilos eu estou. Eu sei que eu já estou com 166 libras e eu quero chegar na 149, 150, sabe? Então, falta um pouco aí para chegar aí nessa conquista aí. Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo, né? Ainda mais agora que eu... Eu fico mais preocupada porque agora eu fiz 30, então eu acho que a minha recuperação foi tranquila. Mas a questão do corpo, acho que é... Tipo, acho não. Está sendo diferente de quando eu engravidei das meninas, que voltou muito mais rápido. Mas, aos poucos, né, gente? Não tem nem dois meses ainda que eu ganhei. Mas, depois de uma certa idade, a gente se preocupa, né? Eu, pelo menos, me preocupo um pouco. Então, gente, como eu estava falando para vocês sobre o meu corpo, né? Eu estou em falta. Eu preciso gravar um vídeo para vocês sobre o meu pós-parto, né? Como que foi a minha recuperação, como que está sendo a questão do corpo e tal. Eu quero gravar muito um vídeo desse, só que eu ainda não tive tempo, sabe? Gravar esse vídeo para vocês no dia a dia é normal, mas, tipo, eu não preciso me arrumar nem nada. Eu gostaria de fazer um vídeo mais arrumadinho, cara a cara com vocês. Então, é por isso que eu ainda não tive tempo de fazer esse vídeo ainda de pós-parto, como que foi lá, né? A recuperação, a questão do corpo. Mas, né, já falando para vocês em questão de emagrecer, eu voltei, assim, em questão de emagrecer muito rápido, sabe? Só a barriga, ainda que me incomoda um pouco, que não perdi conforme eu era antes, né? Mas, assim, eu perdi libras muito rápido. Eu estava com 190 e poucas libras, se não me engano, não lembro agora o certo. Eu sei que agora eu estou com 166 libras, que eu não lembro quantos quilos dá, gente. Enfim, eu quero chegar nas 150 libras aí, 149, 148 libras, para mim poder ficar com o peso que eu quero, sabe? Mas isso é aos poucos, né? Gente, saí aqui fora para pegar uma encomenda. Olha o tempo hoje. Eu vi a moça entrando. Viu? Está muito frio. Vem gelado. Vamos falar. Vai, vamos entrar. Chegou uma encomenda aqui da Amazon, vou mostrar para vocês. Gente, ó, eu comprei esse, acho que é sling que fala, ó, 4 em 1, de 8 a 32 libras, que é de 3,5 kg a 14,5 kg. Ó, o jeito que ele pode ser usado, ó. A gente vai viajar e eu quero um desse para mim poder carregar ele, sabe? Então, por isso que eu comprei. E até para dentro de casa, que às vezes eu sinto falta de ter isso aqui, porque eu posso fazer as coisas com ele. E ficar segurando ele, ele vai para trás, sabe? Ele já está querendo se jogar, sabe? Então, eu acho que isso aqui vai me ajudar. E esse aqui, acho que é o leite, né? É o leite que eu compro dele, ó, que ele está usando a fórmula. Vou ver se está travado. Ó, ele está usando esse aqui. Na verdade, está usando aula de educação física. Ele, na verdade, está usando esse aqui, ó. Que tem uma lata que é amarela e tem outra que é roxa. Então, é como se fosse, tipo assim, eu acho que é, tipo, as duas aqui em uma lata. Mas, eu estou vendo que o cocô dele está fedendo demais, gente. Eu sei que fede, né? Mas, está muito fedido. Está, assim, fora do normal. Aí, me disseram que eu poderia trocar pela roxinha. Porque eu comprei esse aqui por conta de evitar gases, cólica, né? E ajudou muito, vem ajudando muito. Então, eu resolvi trocar e pegar essa roxinha mesmo, que me deram essa dica, entendeu? No grupo de mães. E aí, eu vou dar esse aqui para ele, ó. E essa Neuro Pro aqui é bem melhor que essa daqui. Essa aqui custa R$28, alguma coisa assim. Acho que é R$28, eu paguei. E essa aqui estava R$31,00 na farmácia. Só que eu comprei na Amazon, gente, por R$27,00. Então, eu achei mais barato. Eu não sei quanto que está essa aqui. Deve ser mais barato que essa ainda. Então, o preço valeu a pena. E, gente, essa lata aqui está dando somente para cinco dias. Eu comprei sábado. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Cinco dias, ó. E vai acabar no final da tarde. Porque tem mais um, aqueles potinhos, recipientes que eu coloco, sabe? Para poder carregar para os lugares. Então, tem um pouquinho lá e um pouquinho aqui. Vai acabar no final do dia. Então, é a mesma coisa. É o que eu te falei. É o que eu falei, né? Está dando para cinco dias. Uma lata de 553 gramas. Ó, é de zero a doze meses. E é a fórmula que os pediatras mais receitam aqui. Que dizem que é a mais que chega próximo, né? Assim, do leite da mãe, né? Então, aí eu estou dando essa aqui, ó. E eu gostei. Só estou fazendo um teste para ver em questão do cocô, né? Para ver se dá uma melhorada aí. Mas, eu gostei dessa fórmula. Ele também se adaptou super bem. Está mamando super bem. E hoje, vamos ver o que a pediatra vai falar referente a isso, né? Olha, pessoal. Coloquei ele aqui, ó. Ele já acordou. Será que está certo? Gente, eu coloquei aqui. Ele desmaiou, ó. Ó. Olha. Deixa eu ver se dá para mostrar ele aqui. Ai, não consigo mostrar ele. Olha lá. Peraí, deixa eu virar a câmera. Vou mostrar aqui primeiro, ó. Gente, minha barriga pega fogo com ele aqui dentro de mim. É super confortável. Pelo menos para mim, eu estou sentindo que ele está confortável aqui. Ele está dormindo mesmo, ó. Não dormiu, filha. Capotou, ó. Está quentinho. Minha barriga está pegando fogo, gente, com ele aqui. Isso aqui é muito bom para beber quando tem cólica. Não é possível. Isso aqui tem como fazer aqui, ó. Olha lá, gente. Olha como ele está. Está desmaiado, gente. Desmaiado. Eu gostei, gente. Muito macio isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Vou virar o roxinho dele aqui. Olha lá, gente. Agora dá para ver ele, ó. É capotou. Capotou, né, Lulu? Ah, que gostoso, gente. Adorei. Olha. Aí prende aqui atrás e lá em cima. E acho que é isso aí, né? Gostei do negócio, gente. Eu paguei baratinho. Acho que foi 28 dólares, alguma coisa assim. Estava na promoção. Ele era 30 alguma coisa. Eu paguei 20 alguma coisa. Olha, gente. Dormiu um pouquinho. Agora acordou, está mamando. Eu coloquei ele lá no sling e ele ficou quente, sabe? Minha barriga ficou bem quente. E a cabeça dele também ficou quente. Eu achei que ele estava com febre. Eu até medi, ó. Aqui, ó. O termômetro está aqui, ó. Mas ele não está com febre. Está com 36.5, alguma coisa assim. E... Mas eu achei que estava. Porque ele esquentou bastante. Não sei se é porque está frio e eu estou gelada. Sei lá. Eu achei que ele estava quente. Mas não está com febre, não. Agora ele está aqui mamando. E, gente, eu vou falar aqui para vocês. Acho que eu já devo ter falado isso aqui. Por que eu estou dando fórmula para o Brian, né? Primeiro, eu não sou uma mãe fã de amamentar. Não é a minha praia. Então, assim, é o meu jeito mesmo. Cada um tem a sua opinião e a sua vontade de fazer o que gosta, né? E eu não gosto. Não é uma coisa minha desde quando eu fiquei grávida pela primeira vez. Muitas mães eu converso e, tipo, adoro esse momento de amamentar, de estar ali junto, né? Mas não é o meu caso. É por isso que eu estou dando fórmula. Uma, porque eu não gosto de amamentar. Uma, é muito minha praia. E dois, que é para ver se ele, à noite, ele dorme mais. E ele pegou muito bem a fórmula. E, tipo, assim, eu não sei essa coisa, tipo assim, ah, eu não tinha muito leite, o meu leite não sustentava. Eu não sei, eu não posso dizer isso, porque não sei o certo. Porque ele estava mamando durante o dia, ele estava super de boa, de noite que ele dava uma bebê, né, gente? É isso aí. Tive que tirar toda a roupa dele, gente. Olha lá, já mediu, estou com seis quilos. Que bonitinho. Esperando a médica agora. E eu estou com frio, mãe. Tá bom. E eu estou com frio, mãe. Eu estou com frio. A hora que eu sair, gente, eu falo como que foi. Aqui é o consultório. E eu estou aqui com esse gordinho. Bem bonito, ó. Decoraram. Não pode filmar, né? Vamos desligar. Gente, acabei de sair da consulta. Ele está muito bem, graças a Deus. Nos últimos vídeos aí, eu relatei para vocês, né, que ele estava com um ronco aqui no nariz e tal, ou parecia que era um catarro na garganta. Enfim, não é nada. É que as vias aéreas... É, vias aéreas. As vias de respiração é muito pequenininha. Então, qualquer coisinha faz esse ronco. Ela perguntou se ele tinha problema em amamentar, essas coisas, né? Tipo, se eu via alguma coisa a mais. Aí eu falei que não, que era somente quando ele, tipo, ficava... Tipo, como ele vai ficar nervoso, vai chorar, vai fazer força, porque ele dorme de bruxo, né? Então, aí acontecia isso. E ela escutou o pulmão dele, falou que o pulmão dele está limpinho, não tem nada. Que está... Ele está zero bala, gente. Ele está com 58 centímetros e ele está pesando 6 quilos, 200 e alguma coisa de gramas. 6 quilos e 200 gramas, mais ou menos, né? E mediu a cabecinha dele, colocou ele de bruxo pra ver se ele fazia, tipo, um impulso, assim, sabe? E ele fez, ergue a cabeça. Ele está perfeito, gente. Graças a Deus. Aí ele tomou 4 vacinas, que foi uma na boca e foi 3 picadas. Uma numa perna e duas na outra perna. Olha, eu queria falar as vacinas aqui, que ela me deu aqui o papel, sabe? Mas eu acho que não está traduzido. Geralmente ela traduz, sabe? Mas eu sei que ele tomou hepatite B. Ixi, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ele tomou quatro... Ele tomou essa DTAB. Ele tomou a hepatite B. Essa DTAP. Que agora eu não vou lembrar como que é. Pneumocococcus... Que calma. Oi, gente. É... Eu vou... Deixa eu virar a câmera aqui. O cartãozinho aqui, ó. Das vacinas que ele... Aqui, ó. Tem aqui, gente. Tô louca. Essa PCV, que eu não sei qual que é. Nossa, tem bastante. A rotavírus. Essa IPV e a hepatite, aqui, ó. e a outra que é a DTA-B essa aqui eu já ouvi falar no Brasil eu acho que deve ser tipo uma vale por duas alguma coisa assim, mas ele tomou uma na boca e três picadas aqui é a hepatite B nossa, tudo isso anotou aqui vou colocar aqui pra quem entende, vai saber eu vou escrever aqui do ladinho na tela, quais foram as vacinas que ele tomou aí ele tomou a vacina gente, ele só deu um grito alto na hora que entrou a vacina, a agulha tadinho, mas depois ele não chorou ele só ficou tipo assim sabe ressentir agora ele tá chorando eu vou aqui cuidar dele e eu tô brincando aqui com o meu negócio vê se ele quer mamadeira dá lá pra ele cuidado tô vendo lá no espelhinho olha pra ele Lorena não pode dar mamar sem olhar pra ele e graças a Deus gente, ele tá ótimo perfeito tá um pouquinho acima do peso aí, né? tipo, na minha opinião era pra ele tá com até 5 quilos e pouco ele tá com 6 quilos, 200 e pouco falei que ele vai entrar numa dieta mas ele tá tudo bem agora eu vou voltar na próxima consulta em fevereiro dia 22 então é onde ele vai tomar mais vacina que é a de 4 meses eu achei que eu voltava todo mês mas não é todo mês não pelo que eu vi então, gente mas é isso aí tá tudo bem graças a Deus e é eu falei uma coisa com vocês mas eu já esqueci se eu lembrar eu volto a falar agora eu tô aqui esperando meu marido ó, que ele tá ali a gente vê aqui nessa Tag Motors aqui, ó Tag Motors aqui não sei se vocês já ouviram falar da Tassi que tem um canal no YouTube o canal da Tassi, sabe? o nosso carro tá ali pra vender, ó o Jeep deixa eu ver mostrar ali olha lá ele lá, ó eu amo ele você quer ele? eu quero ele aí ele tá ali, ó pra vender o Leandro tá conversando com o rapaz porque já tem um mês e nada até agora do carro vender mãe, todos esses carros vão vender? todos, ó tem um monte de carro pra vender, ó aqui, ó tem carro aqui só não tem o preço dos carros pra mostrar pra vocês, gente senão eu mostrava se tivesse na frente, sabe? mas não tem a gente comprou o nosso Jeep com eles aqui e agora eles que tão vendendo pra gente tá difícil, mãe mas se Deus quiser vai vender gente, acabamos de chegar em casa saímos lá do dealer lá que a gente foi ver o negócio do carro e eu passei lá no Walmart não gravei pra vocês mas deixa eu mostrar alguma coisa aqui pra vocês que eu comprei pra vocês verem o preço e o tamanho eu comprei um turkey um peru olha o tamanho dele que grandão e olha tava na promoção o peso dele a libra é quatrocentas e poucas gramas tá saindo por sessenta e oito centos aí eu paguei nele a dez dólares com vinte ele dá em torno agora eu não sei se é aqui ó quinze libras ele tá dando nossa gente vou lá ver meu filho a gente vim socorrer ele ó tá todo todo manhãzinho mamãe vira assim ó pra você deitar assim na mamãe vira aí toma aqui ó tadinho gente todo manhãzinho deve tá doendo agora ele não chorou lá na hora mas agora ele tá sofrendo um pouquinho tava mostrando aqui pra vocês né daí eu parei aí eu comprei então gente esse peru aqui gigante olha e por dez dólares e vinte muito barato né é a gente vai fazer ele na na onde a gente vai ficar que vai ser a viagem que a gente vai fazer né eu quero gravar sobre a viagem pra vocês e aí eu vou fazer uma uma ceia pra gente pequenininha só com peru um arrozinho tô pensando em fazer uma maionese também e comprei algumas coisas aqui só que agora eu não vou conseguir guardar nem mostrar pra vocês gente porque com o Brian no meu colo tá difícil é comprei esse sorvete lá também e aqui eu tô fazendo uma mistura pra gente ó não tá bom não é tô esperando meu marido que tá lá fora pra poder me ajudar gente não sei como que vai ser meia noite mas pelo jeito vai ser tenso mas tá bom vou cuidar dele ficar com ele a noite inteira acordado se preciso porque deve ter doido demais gente três injeção deve ter doido né meu amorzinho deixa eu contar uma coisa pra vocês quando a gente tava é saindo é eu tava esperando uma caixa do correio né e aí achei que os meninos tava brigando e aí eu fui olhar constou que tinha sido entregue aí eu olhei o cara até mandou a foto vou pôr aqui do ladinho pra vocês é a foto que tava entregue a caixa aí eu peguei e mandei né coloquei que não foi entregue e tal e que era pra mim é aguardar eu falei poxa merda poxa vida poxa merda poxa vida eu quero a caixa né porque era lenço wipes e não tinha entregue aí beleza né tive que ir pro pediatra né tive que buscar meu marido pra depois ir pro pediatra eu já tava atrasada já então é depois eu resolvo beleza quando eu cheguei em casa não é que a caixa tava aqui na minha porta gente aqui ó a pessoa que recebeu a caixa ela me trouxe ó porque o endereço tá certinho só que a pessoa que entregou não olhou o endereço certo entregou em outro lugar a tança da pessoa e aí a pessoa veio e deixou aqui na minha porta achei bem bacana né a pessoa deve ter chegado na porta dela né visto que não é dela pegou e trouxe no meu endereço eu achei bem legal gente que susto que eu levei amor vê se você acha o negócio que eu comprei lá pra mim vê se é bom o que? aquele vidrinho preto eu não posso agachar eu vou abrir ali e você entra vou no banho então gente voltando lá o assunto né meu marido chegou é eu achei sim achei bacana porque será que outra pessoa ia devolver né ia trazer aqui no meu endereço porque como é a Amazon eles iam estornar o meu dinheiro e quem ficou com a caixa ia ficar pronto tá resolvido entendeu e eles porque eles iam confiar eles confiam no que eles falam no que a gente fala então simplesmente eles iam estornar o meu dinheiro e quem recebeu a caixa ia ficar então achei super bacana agora eu queria saber quem queira né pra me falar obrigado mas eu não sei quem queira não faço nem ideia a pessoa não deixou nem recado acho que do jeito que chegou catou e veio pôr na minha porta eu creio né e mudando já de assunto voltando ao assunto lá do peru eu comprei isso aqui também ó que legal é um tempero de manteiga e eu li lá tem uns temperos legal é e eu comprei sabe por que? meu marido achou legal porque vem uma injeção pra é injetar no peru legal né ó a cor do tempero e achei bacana pra dar uma marinada no peru depois e ó até comprei lenço amedecido gente porque eu tava sem de manhã chegou o negócio aqui né que eu tô usando chegou o leite e quando foi dez e pouco disse que tinha sido entregue a minha caixa quando eu fui lá não tinha sido entregue porcaria nenhuma gente ai ai meu povo tô assim gente uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é hoje lá no pediatra eu falei ela perguntou se ele tava no peito ou se ele tava na fórmula né aí eu falei na fórmula aí ok isso veio a enfermeira né que mede a cabeça e tal faz algumas perguntas sobre quantas vezes ele faz cocô xixi a cor e perguntou se é peito ou fórmula aí eu peguei e falei fórmula aí ela perguntou que fórmula aí eu falei a infamil a roxa né a neuropró acho que é neuropró aí ela falou muito bom aí quando veio a médica ela faz as mesmas perguntas e ela perguntou você tá dando peito ou fórmula eu falei fórmula aí eu falei aí ela não perguntou qual fórmula mas eu falei eu tô dando a infamil purple neuropró e tal não sei o que eu falei lá pra ela meio inglês aí ela falou assim que ela pegou e falou assim muito bem essa fórmula é uma como ela falou tipo assim não foi com essas palavras ela tipo quer dizer assim é uma ótima fórmula pra você dar pra ele e então o que eu quero dizer com isso eu estava meio com receio né porque como eu falei pra vocês em questão da amamentação e tal né que eu não sou muito fã e aí eu acabei tirando ele depois de um mês eu comecei a intercalar e também pra ele poder dormir comentei com ela também que a noite ele melhorou um pouco o sono dele mas ele não estava dormindo muito bem por conta que ele estava acordando cerca de uma hora expliquei pra ela né ela pegou e falou assim que tudo bem e não falou mais nada não me criticou não especulou porque eu que falei e então assim eu achei bem interessante porque é diferente de quando eu amamentava as meninas no Brasil os pediatras brasileiros eles pisam o pé né pra dar fórmula é fórmula pra dar o leite materno né e aqui não é assim é diferente eles você que escolhe eles visa o melhor pra criança né você tem que fazer o melhor pra ela porém são as suas escolhas que você tem que fazer só que o melhor pra ela não posso deixar ela com fome independente se você vai dar peito ou fórmula você tem que dar alguma coisa pra criança comer então eles não não te criticam não te julgam nada disso entendeu então é isso que eu acho bem legal da parte deles aqui arré 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 Gente, que dó Ele deve estar com dorzinha, sabe? Ele fica assim, resungando Quando a noite é ruim Que ele está com cólica Aí eu percebo que ele fica assim Gemendo E agora, como ele tomou a vacina Então ele deve estar doendo, sabe? E ele fica gemendo Tadinho Essa noite vai ser difícil pra ele Já estou morrendo de sono O olho está fechando Eu dei pra ele um remedinho pra dor, né? Pra febre e dor Mas por enquanto Acho que não fez efeito não Ou se fez, ele está só resmungando Por tamanho Ou alguma coisa assim Mas ele está Aqui no meu colo E vamos ver aí Como que vai ser essa noite Mas tá bom Que ele Durma nem que sou do meu colo, né? Só não quero que ele fique com febre, sabe? Porque quando dá febre é ruim demais Gente, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí De acompanhar o vídeo Se ficou alguma dúvida de vocês Sobre o pediatra, né? A consulta E eu não ter lembrado de falar Porque ultimamente a cabeça da pessoa aqui está horrível Eu não sei quando que vai acabar essa amnésia minha aí de grávida Porque dizem que quando o neném nasce é pra melhorar Mas, enfim, né? Vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele joinha pra mim Se inscreva no canal se você é novo por aqui E até o próximo vídeo, gente Tchau Fiquem com Deus